Música Procurado por moradores residentes na zona rural de Tupã que enfrentam uma série de problemas devido a situação das estradas de terra que passam pelo bairro, o vereador Cabo e Pastor Castilho está solicitando da Prefeitura melhorias em estrada rural do bairro Sabiá 2. Detalhes na reportagem de Tiago Petenucci com imagens de Adilson Loureiro Júnior. Procurado por moradores do bairro Sabiá 2, o vereador Cabo e Pastor Castilho foi conferir a situação de alguns trechos da estrada de terra que apresentam problemas para os motoristas. Os moradores relataram a situação. O serviço que foi feito aqui do Melhor Caminho ficou bom, ficou ótimo, só que tem umas melhorias que deveriam ter sido feitas e que não foram feitas. Por exemplo, é colocar uma tubulação ali na matinha, onde a água desvia ali. Quando chove ali, faz buraco, a gente fica interditado de passar ali. Outra coisa é essa banca de areia aqui na esquina, que o ônibus da escola já travou aqui várias vezes, os alunos ficam aí sem ir para a escola, ficam sem aula, né? Outra coisa que a gente estava pleiteando lá é uma gaiola ecológica para jogar o lixo, se for possível para recolher aqui, que a comunidade é grande, a gente tem várias chacrinhas aí para cima. E o pessoal acaba jogando o lixo na mata ali. E de vez em quando a gente junta dois, três, a gente recolhe, mas não é o papel da gente, né? Então, se pudesse ser feita essa melhoria para nós, ficava de bom tamanho. Nós aqui no Sabiá 2 temos dois grandes problemas. Um problema fica aqui na região da mata, onde foi feito um melhoramento aqui na estrada, um levantamento, a estrada ficou mais alta e ali cria uma bacia. E essa bacia, quando chove, desce toda a água do Distrito Industrial, alaga a mata e passa por cima da estrada. Ocasionando ali estragos na estrada, até impossibilitando a passagem dos moradores aqui do bairro. O segundo maior problema é esse acesso aqui. É um desnível muito grande e quando chove a água desce com muita velocidade e ela estraga totalmente a estrada. Então a gente não tem condição de passar. Nesse local aqui mora aproximadamente umas 20 famílias. Então eles precisam se deslocar aqui constantemente para o trabalho. Tem crianças aqui que estudam o ônibus da prefeitura, vêm buscá-los aqui. E o que está acontecendo também é que o ônibus não está subindo. Porque chega nesse areião aqui, ele encalha aqui e não consegue subir. Após verificar os problemas, o vereador Cabo e Pastor Castilho apresentou indicação sugerindo ao Poder Executivo que realize melhorias na estrada do bairro Sabiá 2. É verdade, Thiago. Nós estamos aqui a pedido de todo o pessoal. Aqui tem mais ou menos umas de 20 a 30 famílias aqui nesse local. São todos chacras de 2 mil metros, 3 mil metros, mil metros. E pessoas que trabalham na cidade e precisam dessa estrada. Há exemplo disso ali perto da mata. A água desce ali, tem um cano pequeno. Nós temos que aumentar aquele escoamento de água que passa no meio da mata. Está acabando com a mata. Nós temos que arrumar aquilo ali. Eu vou fazer uma indicação para que punha uma gaiola ecológica aqui na estrada para que as pessoas não depositem mais os seus lixos na mata ou joguem pelas estradas. E sim dentro dessa gaiola ecológica. E nessa estrada aqui, da mesma sorte, a água desce. Está provocando um barranco na estrada e fazendo muita areia. Os senhores viram que é quase impossível moto, carro passar aqui no local devido à grande quantidade de areia. Então é uma indicação nossa, nós estamos fazendo, para que os moradores aqui do bairro do Sabiá 2 tenham a maior comodidade nas suas locomoções. As estradas rurais precisam de uma manutenção, precisam de um apoio. Devido ao período das chuvas, forma-se o barro. No tempo de seca, quando não chove muito, aquela poeira traz uma série de problemas. São estradas rurais, devem permanecer estradas de terra, mas precisam de uma manutenção. Os tratores, alinhamento, melhorias, para que elas atendam o morador da zona rural com qualidade. Ninguém está pedindo para que seja asfaltada aquela estrada, mas que ela tenha uma manutenção e que tenha uma qualidade para atender. No dia de chuva, mesmo com o barro que se forma, é possível trafegar. E nos dias de poeira, se for feita uma compactação, colocado ali o cascalho, não se levanta tanta poeira. Então é preciso sim uma melhoria nessas estradas. Uma notícia que preocupa muito, pois trata de segurança em locais de grande fluxo e concentração de pessoas. Órgãos públicos municipais alertam empresas para a necessidade de regularizar e manter em dia o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Preocupada com as condições de segurança nos prédios comerciais da cidade, desde junho de 2016, a Prefeitura não expede Alvará para funcionamento de estabelecimentos sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. Entretanto, existem locais que ainda precisam se adequar às normas e a Prefeitura tem procurado adotar medidas para isso e tem mantido diálogo institucional com o Ministério Público visando acompanhar e orientar a regularização dos estabelecimentos até a efetiva obtenção de AVCB e de Alvará de funcionamento, permitindo que todos possam cumprir a lei. Segundo a lei, a responsabilidade pela manutenção das medidas de segurança é solidária entre o proprietário e o responsável pelo uso. Os próprios interessados sabem da necessidade e querem se regularizar. O interesse ficou evidenciado em reunião realizada na última segunda-feira na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que envolveu contabilistas do município. De acordo com Renato, a reunião teve o propósito de iniciar um diálogo e dar conhecimento do estágio atual da discussão, já que está em curso um inquérito civil, em que a Prefeitura, até o início de novembro, deve apresentar uma contraproposta para firmar um termo de ajustamento de conduta, o TAC, constando que o município deverá acompanhar e orientar a regularização dos estabelecimentos até a obtenção do AVCB e do Alvará de funcionamento. Essa é uma situação que muitas vezes passa desapercebido pela população. Nós tivemos há cerca de dez anos uma série de problemas com prédios antigos que abrigavam cinemas e começaram a receber igrejas. O teto caindo, pegando fogo, estrutura irregular. Aí fez-se uma vistoria forte. Passou-se o tempo, as coisas vão afrouxando e vão ficando os locais sem o alto de vistoria. Como nós vimos aí, a Prefeitura não emite o alto de vistoria, o Alvará, sem que esteja tudo em ordem. E nós temos aí igrejas, muitos locais, empresas. Muitas vezes se reforma um estabelecimento para se montar uma empresa e não tem o alto de vistoria. É preciso, sim, regularizar e deixar em dia essa situação. Porque a gente esquece, mas quando acontece uma tragédia, quando pega fogo em algum lugar, onde tem muita gente circulando, aí vão se cobrar do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. Mas agora a Prefeitura está pedindo para que esses proprietários façam a regularização correta dos seus estabelecimentos. Não percam, façam isso de forma correta para não ter problemas futuros. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são uma vaga para aplicador de serigrafia, uma vaga para costureira, uma vaga para destilador, três vagas para mecânico de caminhão e colhedora de cana, três vagas para vendedor externo, vendedor e entregador de gás, e três vagas para pedreiro. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das sete e meia até às onze e meia, e das treze até às dezessete horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. E para esta sexta-feira, o clima promete mudanças na temperatura e instabilidades. Aumenta a umidade do ar e há 90% de chance para chuva. O tempo começará fresco, com possíveis chuviscos, logo pela manhã, e a previsão é de chuva durante todo o período. A temperatura máxima prevista é de 25, com mínima de 19 graus. Já na cidade de Marília, o dia seguirá com sol entre muitas nuvens, e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde, e a noite poderá ser chuvosa. 16 é a mínima, com máxima de 28 graus. E em Presidente Prudente e região, as temperaturas estarão mais amenas, e a possibilidade do dia seguir chuvoso. Máxima de 26 e a mínima é em torno de 19 graus. E por hoje é só. Eu volto amanhã com as informações do tempo para o final de semana. Espero vocês. Até lá! A previsão do tempo volta amanhã com as informações para o final de semana. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Agradecemos a sua companhia e até amanhã com mais informações. e até amanhã com as informações.